O que falta no ser humano é a empatia. Oi gente, hoje eu vou falar pra vocês um pouco da minha percepção e da minha experiência com a empatia. Eu estou segurando meu celular porque eu estou gravando o áudio pra que vocês possam me escutar melhor. Oi gente, tudo bem? Enfim, antes de tudo eu quero ler pra vocês o significado de empatia do Google. Empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Bom, é muito importante que a gente fale de empatia, porque ultimamente é uma coisa que tem faltado muito nas pessoas e muito no nosso dia a dia. Uma coisa muito curiosa é que a gente já nasce tendo empatia. Por exemplo, eu estava lendo umas pesquisas que diziam que é mais propício um bebê começar a chorar quando ele escuta outro bebê chorando. E isso é empatia. Então, a empatia ela está na nossa vida desde o início e a gente nem sabia. Porém, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sério e a gente acaba perdendo esse sentimento. A gente acaba não olhando a situação dos outros com genuinidade, com carinho. Enfim, obviamente que não dá pra gente ser empático em todas as situações da nossa vida. Porque a empatia, como eu já disse, é uma coisa que a gente perde. Então, a gente tem que adquirir ela de novo e fazer ela se tornar um hábito na nossa vida. A gente está muito acostumado a relacionar a empatia com o sentimento da dor, da tristeza. Sendo que a empatia ela está relacionada com qualquer outro sentimento. Por exemplo, o seu amigo veio te contar um negócio que ele ficou puto, brigou com as pessoas na rua. E aí você fica revoltado por ele, você quer ir lá bater nos caras também. E aí é uma confusão toda. Isso é empatia, você está sentindo a raiva que o seu amigo está sentindo também. Outro exemplo é quando a sua amiga vem te contar, ai amiga, comprei um carro. E aí você fica muito feliz por ela, entendeu? Então, a empatia ela está em todos os momentos da nossa vida. Existem três tipos de empatia. A primeira delas é a empatia cognitiva. Que é quando a gente compreende ou escuta o lado do outro. Não necessariamente você precisa concordar com o que aquela pessoa estava sentindo ou com o que ela está dizendo. Mas a empatia cognitiva é quando a pessoa vem te contar uma situação, vem contar a opinião dela. E você compreende, aceita, expõe o seu lado também, o seu conselho. Então, isso também é uma forma de empatia e também de diálogo. O outro tipo de empatia é a empatia emocional. Que é o que a gente está mais acostumado a ver no nosso dia a dia. Que é quando a gente tem uma conexão com uma pessoa. Quando a gente acaba se apropriando do sentimento daquela pessoa. Que foi o exemplo que eu dei de felicidade, raiva. Quando você sente o que o seu colega, que a sua namorada está sentindo. E você toma as dores dele, entendeu? E o último, que é o que falta também muito no nosso dia a dia, é a preocupação empática. A preocupação empática, ela é quando a gente... É também quando a gente pega as dores daquela pessoa, mas é de uma forma diferente. É quando a gente tenta ajudar a pessoa, entendeu? Em vez de, tipo, só escutar e sentir a dor daquela pessoa. A gente vai lá e age. E tenta resolver o problema da pessoa. Ou tenta comemorar com ela. E a preocupação empática, ela acontece mais com pessoas que não são próximas da gente. Ela está muito relacionada também à gentileza. Por exemplo, uma pessoa na rua passando algum tipo de necessidade. E aí você vai lá e tenta ajudar aquela pessoa. Isso também é empatia. Não necessariamente a gente vai ter empatia só com pessoas. Você também pode ter empatia com animais. Ou até mesmo com o meio ambiente. Quando tem um cachorrinho de rua e você fica... Ai, meu Deus. Ai, poxa vida, queria levar ele pra casa. Isso é empatia. E é muito bom que a gente tenha empatia com as outras vertentes. Entendeu? Que a gente não olhe só pras pessoas. Que a gente tenha empatia com o planeta. Ter empatia é muito importante. Diz muito sobre uma pessoa. E é muito importante que a gente se rodeie de pessoas empáticas. Isso é uma forma da gente analisar também quem está à nossa volta. Amigos, relacionamentos amorosos. Porque quando a pessoa tem empatia pelos nossos sentimentos. A gente sabe que vai ser mais fácil de lidar com aquela pessoa. Porque ela vai querer nos ajudar. Ela vai nos entender. Ela não vai querer ficar falando só dela. Ficar fazendo propaganda de si mesmo. Ela vai querer te escutar. E ela vai querer comemorar as suas alegrias. Vai querer, sabe? Ai, comprou um carro. Vamos sair adoidado. Entendeu? E, enfim. É muito importante que a gente reconheça a nossa empatia. E quando a gente reconhece ela. A gente acaba absorvendo o que eu chamo de síndrome do super-herói. Que é um negócio que eu tenho muito comigo. E eu acho muito importante que as outras pessoas tenham também. A síndrome do super-herói é quando você tem empatia por qualquer coisa. Entendeu? Tá se mexendo, tem empatia. Você tá jogando empatia por todo mundo. Uh! Um carro, empatia. Um cachorro, empatia. Ah, é meu amigo, empatia. Entendeu? Você sai adoidado jogando empatia por todos os lados. E é muito importante que a gente tenha empatia com tudo. Porque a gente pode mudar o mundo dessa forma. E algumas pessoas... Ai, Mariana, você tá viajando, cara. Que mudar o mundo, entendeu? Não tem mais jeito. Já tá uma merda. Um exemplo de síndrome do super-herói é um dia que eu tava conversando com a minha mãe. E aí, ela veio e falou assim... Mariana, você tem que parar... Eu nem lembro o que a gente tava conversando. Mas eu sei que ela chegou e me falou... Mariana, você tem que parar com esse seu jeito. Você quer mudar o mundo. Você não vai conseguir mudar as pessoas. Entendeu? Você não pode ficar tomando as dores de tudo. Você não vai conseguir resolver todos os problemas do planeta. Aí, eu fiquei pensando, pensando sobre isso. E falei... Cara, por que a gente não pode mudar? Por que a gente não pode, sabe? Pegar as dores do mundo e de qualquer coisa. Sabe? E tomar as dores daquilo e defender aquilo. Mesmo que a gente não esteja naquele meio. Um exemplo disso é... Por exemplo... Pessoas que não fazem parte de uma minoria. Mas elas têm empatia por aquela situação. E elas lutam por aquilo. Eu sou uma pessoa que eu levo isso muito pra minha vida. Em questão de tipo... Em questões sociais. Como o racismo, a homofobia. Eu não sou negra. Eu também não sou lésbica. Nem bi. Mas eu tenho a empatia de ver a situação daquelas pessoas. Entender que elas passam por dificuldades. Passam por situações horríveis. E eu tomo as dores daquelas pessoas. E eu acho muito importante isso no nosso dia a dia. Que a gente lute pelo próximo. Que a gente lute pelas dificuldades que as outras pessoas passam. Porque não se trata só da gente. A vida não se trata só da gente. A gente tem que começar a olhar mais. Observar mais as pessoas. Entendeu? Em vez de ficar julgando. Ai, fulano é isso. Ai, nossa. Não sei o que. Por que a gente não para e fala... Cara, em vez de eu reclamar sobre aquela pessoa. Ou reclamar sobre aquela situação. Por que eu não resolvo aquela situação? Então, se você tem algum medo de querer mudar o mundo. Não tenha medo, entendeu? Vamos mudar o mundo mesmo. Vamos tacar fogo nessa porra. Tô brincando, gente. Nada de revolução. Outra forma de você reconhecer que você é uma pessoa super empática. É quando você tem empatia por uma pessoa que você não gosta. Se você tem empatia por uma pessoa que você tem um ranço. Cara, evolução do ser humano. A empatia por gente que eu não gosto é uma coisa que... Não só pra mim, mas pra outras pessoas. É uma coisa que leva um tempo pra gente conseguir, entendeu? Mas quando você tem empatia por uma pessoa que não bate com as mesmas ideias que você. Isso mostra que você também é muito afetuoso. Que você trabalha muito bem o seu perdão. Bom, quando a gente torna empatia uma coisa da nossa rotina ou um modo de viver, a vida fica mais leve, sabe? Você se sente mais tranquilo porque você tá ajudando alguém, você tá comemorando com alguém. Então, ter empatia é muito importante pro seu autoconhecimento e pra você melhorar como pessoa. Quando a gente começa a enxergar as situações das outras pessoas, sabe? Com o olhar delas, começa a perceber que as outras pessoas têm uma outra perspectiva de vida. A gente acaba se tornando pessoas melhores. Então, a empatia, ela não é só boa pra com quem você está sendo empático. Ela é boa pra si próprio. Porque a gente constrói um amadurecimento. Então, é óbvio que se tornar empático não é uma coisa fácil. É um processo que leva um tempo. Porque, como eu disse, a gente é empático desde o início da vida, só que a gente vai perdendo isso. Enquanto mais cedo você treinar a sua empatia e você procurar não perder ela, mais você vai amadurecer e mais você vai se sentir mais leve, entendeu? Então, gente, sejam empáticos. Se você não tem empatia pelas dores dos outros ou por qualquer outra situação que alguém esteja vivendo, é muito importante que você tenha empatia. Porque, às vezes, a pessoa está pedindo socorro e você está, tipo... Entendeu? Então, é um conselho que eu dou pra vocês. E, por último, antes de eu finalizar o vídeo, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like de vocês, que vocês compartilhem com seus amigos. Manda pra aquele seu amigo, entendeu? Que não liga muito pros seus sentimentos. Vamos resolver essas coisas e ensinar um pouco mais as pessoas. Então, compartilhem com seus amigos pra que eu possa passar a minha mensagem também. Porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, tipo, do fundo do meu coração. Porque eu quero ajudar as pessoas. Foi o que eu falei. Eu quero mudar o mundo. E é com ações assim, sabe? Dos pouquinhos ao pouquinho. É conversando com um ali, conversando com um aqui. Que a gente consegue transformar a visão das pessoas sobre o mundo. Então, deixem o seu like. Se inscrevam aqui. Enfim, agora eu vou ler uma frase que eu peguei lá no Pinterest. E que eu acho que ela resume tudo que eu falei aqui hoje. E eu acho muito importante que a gente leve essa frase pra nossa vida. E também é uma forma da gente entender a empatia mais claramente. Se as feridas do seu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave que a dele. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. E não se esqueçam de compartilhar. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E que vocês espalhem a empatia por aí. E que vocês mudem o mundo. Não tenham medo de transformar. Entendeu? A transformação é a melhor fase de uma pessoa. Ainda mais quando você leva a empatia com ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.